Essa situação que se vive hoje em Israel, ela está caracterizada por uma agressão do governo de Israel contra os palestinos ali na faixa de Gaza. Agora, isso é uma guerra religiosa ou tem outro fundo aí? Olha, eu refutaria qualquer tentativa de classificar o que lá ocorre como um conflito religioso ou como um conflito entre povos. O que se passa na Palestina é produto fundamentalmente da tentativa, do projeto sionista de implementar na Palestina um estado de supremacia racial judaica. Esse é o âmago, essa é a essência do projeto sionista. Antes da ascensão do regime sionista, antes do movimento sionista começar o processo de colonização da Palestina, não havia qualquer conflito religioso relevante entre judeus e muçulmanos. Ao contrário, os muçulmanos ampararam os judeus no auge da perseguição, no auge do antissemitismo, que é um fenômeno europeu. O antissemitismo é fundamentalmente um fenômeno europeu que se arrastou por séculos e do ponto de vista religioso, a arma religiosa fundamental do antissemitismo era o cristianismo.